Música Alô, alô pessoal do 4x1, um prazer estar aqui com vocês, já na linguagem, estamos aqui digital e virtualmente e adorei essa ideia, muito bacana, esse tipo de formato, a itinerância, o fato de ser aberto, um prazer estar com vocês. Música O primeiro Circuito 4x1 desse ano é justamente no Rio de Janeiro, que vive um momento bastante propício, principalmente quando a gente fala de economia criativa. Me fala um pouquinho disso. O tema do Circuito 4x1 esse ano é mais que ideias criativas, ideias revolucionárias. Por que a economia criativa é então uma ideia revolucionária? Por que a economia criativa é tão revolucionária? Porque não é possível a gente pensar em futuro, não é possível pensar em sustentabilidade e seguir com toda a economia, sociedade e política organizados em torno de recursos materiais, tangíveis e, portanto, finitos. A economia criativa é um conceito ainda muito novo, mas é uma nova economia que está baseada nos recursos intangíveis. Cultura, conhecimento, criatividade, valores, experiências, que são infinitos. E não apenas são infinitos, como quanto mais você usa, mais tem. E, portanto, eles deveriam ser, desde já, a estratégia número um de governos, de empresas e até do desenho de novas profissões. O que acontece é que a gente ainda não sabe que o intangível, essa cultura, conhecimento, criatividade, experiência, será cada vez mais central em cada uma das áreas da nossa vida. E por isso que a gente precisa começar a pensar nisso para não ficar para trás e perder o bonde do futuro. Esse momento em que a gente se prepara para a Copa, para a Olimpíada, isso deveria ser uma prioridade. Por exemplo, porque não adianta pensar em hardwares, pensar em novos equipamentos, pensar em transporte, pensar em hotelaria, sem pensar no software. Como é que isso tudo vai funcionar? E o software tem a ver com a economia criativa. Quem vai operar isso tudo? Cadê capacitação? Cadê empreendedorismo? Cadê inovação? Cadê usar todo esse patrimônio para poder fazer da experiência de estar no Brasil, da experiência de estar no Rio de Janeiro, uma experiência única? Nós temos tecnologias socioculturais, ou aquilo que os chineses chamam de soft technologies, porque são as tecnologias do software, entre aspas, e não do hardware, incríveis. Por que a gente não está aproveitando isso? E isso é uma discussão muito importante, e é inclusive a discussão que pode tornar possível chegar a uma solução econômica, viável, boa para o desenvolvimento, nesse curto tempo, curto orçamento que a gente tem. Lala, qual a diferença entre os termos indústria cultural e economia criativa? Existe uma diferença entre esses dois conceitos? Indústria criativa, indústria cultural, trabalha com setores que são, sobretudo, setores que têm elementos criativos, ou culturais, ou artísticos no seu cerne. Então, é o setor audiovisual, artes cênicas, artes visuais, turismo, artesanato, etc. Já a economia criativa é mais ampla, porque ela tem uma interface com qualquer tipo de negócio, seja qual for o seu negócio, no futuro, a chave dele vai estar nos ativos intangíveis. Pega o que hoje tem mais valor, Google, o que é totalmente intangível? Num produto, qualquer que seja, 75% do valor, em geral, está nos intangíveis. Marca, design, pesquisa. Então, esta nova economia, que é construída com base em recursos intangíveis, vai ser estratégica para qualquer tipo de ação. E eu chamo isto, economia criativa, que é mais amplo do que a indústria criativa ou cultural, que trata dos setores definitivamente culturais. Lala, a questão dos direitos autorais voltou à tona no começo deste ano. Qual a relação que podemos fazer com a economia criativa? O conhecimento, ele tem uma natureza muito diferente do aquilo que é tangível. Se a gente divide um pedaço de terra, realmente, fica um pedacinho para cada um. Mas um conhecimento pode ser dividido por todos os habitantes do planeta e ele não vai mudar de natureza, ele não vai ficar menor por causa disso. Então, ele é outra natureza. A grande questão dos direitos de autor é que ele trata com uma mentalidade, século XIX ou XX, de coisas que são do século XXI, que têm outra natureza. Cada conhecimento é feito sempre baseado em conhecimentos anteriores. E aí, como faz para definir valor? Então, o que eu imagino é que, no futuro, a gente vai precisar de uma terceira via. O modelo tradicional de direitos de autor não faz sentido numa sociedade colaborativa e numa sociedade da abundância. Também não faz sentido que quem cria não tem maneiras de poder viver disso. Então, eu tenho a impressão que vai existir uma terceira via, que vai ter muito a ver com a consciência das pessoas da importância desta criação. Então, se eu sei que, se eu não... Por exemplo, quando eu faço o download de uma música, se eu não pago, um pouco que seja, pelo download dessa música, a pessoa não continua a criar, Então, eu escolho com a minha consciência, o meu direito de consumidores. Não, não faz. Eu quero que ele continue. Eu gosto dessa música. Eu quero que ela continue existindo. Então, eu vou pagar 50 centavos para fazer o download da música. Então, eu tenho a impressão que o futuro vai mais por esse caminho. E eu tenho a impressão que o futuro vai mais por esse caminho.